Solte o carro da nau, solte o carro da nau Toma o tempo nas mãos e navega com fé em Jesus E então verás que bondança se invas Pois sou ele seguro, será Solte o carro da nau, solte o carro da nau E navega com fé em Jesus E então verás que bondança se invas Pois sou ele seguro, será Solte o carro da nau, solte o carro da nau Maravilha sem par No deserto, ao povo partou Ao povo partou E o meu poder, ele sempre terá Pois não luta e não falhará Solte o carro da nau, solte o carro da nau Toma o tempo nas mãos e navega com fé em Jesus E então verás que bondança se invas Pois sou ele seguro, será Seguro será